O que vai acontecer rápido na sua vida? Traz pra cá sua energia. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal rosa. O que vai acontecer rápido na sua vida? Você que escolheu o cristal amarelo. Bom, alguma coisa que você quer muito, que não sai da sua mente, uma coisa que você não falou pra ninguém, isso aqui vai se realizar muito rápido, tá? Está chegando próximo de você realizar esse sonho que você tanto quer. Opção 2 é o cristal rosa, o que vai acontecer rápido na sua vida? Aqui fala que é um relacionamento, tá? Você que está querendo ter um relacionamento sério, seja com quem for, vai acontecer rápido, a partir de agora você vai iniciar um relacionamento. Ou, se você está num relacionamento, você vai melhorar esse relacionamento. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. 6 WhatsApp é o 2198-655-6776.